E agora, o Bem-Estar Natural, produção e apresentação para psicólogo Elmo Fernandes. Não pode o senhor medicar a mente enferma, extrair da memória qualquer mágoa arraigada, apagar o sofrimento do cérebro e com um doce antídoto do esquecimento limpar o peito de todo o perigo que pesa sobre o coração? O médico responde, esse remédio só o paciente pode dar a si mesmo. Beleza, é muito bom estarmos juntos de novo nesse encontro, não é? O Bem-Estar Natural. Você ouviu um trecho da obra Macbeth, de Shakespeare. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre estresse. Estresse que alguns dizem que é o mal do século. Será mesmo? O estresse faz parte da nossa vida e, de certa forma, pode ser um aliado até, porque ele nos leva a enfrentar desafios, mas também nos avisa quando estamos ao limite de nossas forças. Se for muito intenso, pode provocar grandes prejuízos à nossa saúde física, mental e emocional. Mas é possível evitar esses males. Basta serem administrados. Basta saber administrá-los. Não é difícil, não. E nesse nosso encontro, eu vou passar para vocês algumas dicas para você viver melhor, viver feliz e sem estresse. Mas antes vamos considerar, vamos ver dois fatores de estresse. O primeiro é um fator interno, que são condições físicas adversas, como infecções e inflamações. E os fatores externos, que são condições físicas adversas, como calor ou frio. Eu vou citar alguns sintomas para você se avaliar. Agora, os sintomas físicos. Calafrios, desmaios, diarreia ou prisão de ventre, dificuldade de respirar, dor de cabeça, fadiga, frigidez, impotência, sede e vômitos. Agora, os sintomas emocionais. Abatimento, agitação, ansiedade, apreensão, depressão, culpa, desânimo, medo, pânico. E aí? Passou na avaliação? Nota 10. Mas o segredo para não deixar que o estresse nos atrapalhe é mantê-lo sob controle. E isso é possível. Vamos ver como. Você deve escolher uma estratégia certa. Nenhum método sozinho resolve o problema. Então, combine alguns deles, até encontrar aquele ou aqueles que você se adapte melhor. Os tratamentos, eles são algo muito pessoal. O que é bom para um, pode não ser bom para o outro. O que podemos indicar pela nossa experiência, em atendimentos lá no Espaço Mente Reiki, de estresse, nos nossos clientes, nossos amigos, são as terapias Reiki e florais. Assim como também a prática do Yoga é show de bola. E você pode utilizar uma dessas práticas, somente Reiki, somente floral, ou somente prática de Yoga. Ou associá-las. Por exemplo, Reiki e florais. É até um casalzinho muito legal. A gente usa muito isso lá. E a prática de Yoga. Então, Reiki e a prática de Yoga, ou, como eu falei, individualmente, apenas uma terapia. Em ambas as situações, os resultados são extraordinários. Mas, detalhe importante. Se você ainda, sim, não perceber resultado satisfatório, consulte um médico. Procure seu médico para que ele lhe ajude, né? Fazendo uma avaliação do nível, do grau em que você está de estresse. Certa vez, num lugar muito longe daqui, ao mesmo tempo perto, eu ouvi do vento. E vou passar para você agora. O vento sempre fala para mim, amo, passa para os seus ouvintes o que eu estou te falando. Não guarda para você. E eu, como um bom filho do vento, e atendendo sempre a ele, Eu vou passar para você agora cinco passos para um plano de controle do estresse. Um, administrar o estresse, ele exige tempo. E são necessárias avaliações e revisões periodicamente. O resultado, ele pode não ser imediato. E também não se culpe por possíveis recaídas. Isso é natural dentro do processo. Dois, identifique suas maiores fontes de estresse. Faz assim, faz uma lista e comece com o que deixa você mais estressado, muito estressado. E termine com aqueles que lhe incomodam menos, mais que incomodam. Não tenha pressa, vá mudando seus hábitos aos poucos, passo a passo. Quatro, concentre-se em um ou dois aspectos de cada vez. Cinco, estabeleça objetivos realistas e acessíveis. Aquilo que você possa fazer, que você possa alcançar. Ok? Beleza. Agora, uma dica do bem-estar natural. Habitue-se a praticar exercícios de relaxamento e respiração. Relaxamento e respiração. É importantíssimo, mas show de bola para você diminuir e até mesmo eliminar os sintomas mais nocivos do estresse. Beleza, então? Muito bom. Que tal fazermos um relaxamento agora? Vamos? Vamos lá? Então, acomode-se numa posição confortável. Respire lenta e profundamente três vezes. Se você puder, feche os olhos naturalmente. Imagine que você está caminhando por um campo gramado. Com os seus pés descalços, sob a grama macia e aquecida pelos primeiros raios do sol. Enquanto uma energia poderosa sobe pelos seus pés e você se sente muito bem. E à medida que você caminha, sente uma brisa suave tocar o seu rosto. Isto é um beijo do Criador. Me transmitindo calma, serenidade. Deixe, enquanto você ouve uma voz sussurrando em seu ouvido e você a repete em seu pensamento. Deixe, eu sou calmo. Deixe que saia agora de mim todos os pensamentos que me trazem preocupações, medos e ansiedades. Deixe que saia agora de mim todos os pensamentos que me trazem. Elimina emoções perturbadoras. Deixe que saia agora de mim todos os pensamentos que me trazem. Muito bom. Logo ali, há um banco onde você se senta para descansar. Observa as flores, fontes de água, ouve o canto dos pássaros. Tudo isso e você são parte integrante da natureza. Relaxe, sinta paz e o bem-estar. Agora, você vai retornar. Mas sempre que desejar, poderá voltar a este lugar. Sentir a mesma energia, o mesmo bem-estar de agora. Voltar ao seu jardim. Ao seu momento de relaxar e descansar. Respire. Lenta e profundamente. Três vezes. Abre os olhos, se sentindo muito bem. Que peninha. Estamos chegando ao final de mais este encontro. Mas, relaxe. Logo, logo estaremos de volta. Estaremos juntos em um novo encontro. Porque Deus nos levará até lá. Fiquem ligados. Vem novidade por aí. E não se esqueça de fazer uma visitinha em nosso canal para psicólogo Elmo Fernandes. Beleza? Obrigado. E até já. Luz, paz, alegria e calma. Porque isto também passará. O bem-estar natural. Produção e apresentação para psicólogo Elmo Fernandes. devo outros. Então, desumoologos Awesome would Obrigado.